Justin Timberlake nem bem lançou o 2020 Experience, que é o novo disco de inéditas, em mais de seis anos e já prepara aí o sucessor do trabalho. O nome ainda não foi divulgado, mas será lançado nesta temporada. O álbum de Justin deve bater a casa das 500 mil cópias vendidas só nesta semana. Será? O show que a banda The Cure faria em São Paulo, no estádio do Morumbi, no dia 6 de abril, trocou de lugar. Agora será na Arena INB. O motivo, segundo a produtora, é uma alteração na agenda da Fórmula Indy, que será no local. A Arena INB era a sede escolhida para o show. Os procedimentos de troca de ingressos, reembolso e afins estão neste link. Pitbull é mesmo incansável. O produtor, rapper e compositor agora faz parceria com a cantora Christina Aguilera. A canção Feel This Moment tem como base o tema de Take On Me, do Ahá. Surpresa nas paradas Billboard. O cantor country Luke Bryan segue em primeiro lugar na lista dos álbuns mais vendidos. Spring Break, Here To Party, bateu até o novo trabalho do guitarrista Jimi Hendrix. O disco vendeu mais de 150 mil cópias. David Coverdale, que é o líder do Whitesnake, afirmou que a banda vem ao Brasil neste ano. Segundo ele, uma turnê deve acontecer em setembro, mas fora do Rock in Rio. As datas ainda não foram divulgadas. Agora outro que vem à América do Sul e ao Brasil é o Depeche Mode. O tecladista Andrew Fletcher afirmou em entrevista que a banda deve passar por aqui no começo do ano que vem. A turnê do novo disco estava prevista para passar pelo Brasil em outubro. O Depeche Mode já comemora o retorno às paradas. Heaven, a primeira amostra do trabalho, está entre as mais tocadas nos Estados Unidos.